Por trás de toda criação ou invenção, existe um autor que tem o direito de propriedade intelectual sobre a obra ou o produto. Uma estratégia lançada pelo governo tem a meta de aumentar o número de patentes brasileiras e atrair investimentos. A empresa do André desenvolveu uma solução para detectar vazamentos em dutos em tempo real. O fato de ter um produto patenteado abriu portas para o mundo. Hoje a Azeutec tem escritórios aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e estamos abrindo uma unidade agora dentro da universidade, a principal universidade da Arábia Saudita, a Caustia. Para incentivar mais empresas a investir em inovação, o Ministério da Economia lançou a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial será o responsável por pôr em prática a maior parte das medidas previstas na estratégia. Nós temos, na verdade, economias que emergiram, como a economia chinesa, como a economia coreana, e que se tornaram líderes em inovação e adoção de propriedade intelectual, e de registro dessa propriedade intelectual. A estratégia tem sete eixos que vão desde competitividade, passando pela modernização dos marcos legais, até a inserção do Brasil no sistema global de propriedade intelectual. Serão 210 ações a serem implementadas em 10 anos. Nós temos um foco muito forte em pequena e média empresas. Se a gente conseguir que elas avancem na produtividade e usem propriedade intelectual para avançar, dado que a propriedade intelectual está na essência da criação de valor, nós damos um salto de competitividade.